Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Com você que é pai, com você que é mãe. Nós vamos conversar sobre paz nervosos criam crianças infelizes. E o assunto realmente é muito legal, muito interessante. Essa pauta é muito oportuna. Eu convido você a que venha estar com a gente pensando, refletindo essa conversinha. É o seguinte, para a gente estar aqui conversando com você, eu chamei a Luciana Leôncio, psicopedagoga, e a Priscila Crispim, psicóloga. Meninas, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Então, vamos conversar sobre, falei para vocês estarem bem relaxadas, vamos nos divertir, embora vamos falar. Que eu amo, a ser de tempo. Exato, de pais nervosos. Então, é isso. Luciana e Priscila. Luciana, hoje a gente sabe que o estilo de vida das famílias estão, assim, sendo modificados intensamente devido a crises, né? A crise, desemprego, as questões sociais, políticas, enfim. Estamos em reorganização, digamos assim. Muitas casas estão sob pressão. Esse movimento de estarmos pressionados e muitas vezes estressados com o que está acontecendo aí fora, realmente, às vezes, pode estar refletindo no comportamento e na relação com os filhos, não é isso? Pode não estar refletindo, né? Não, eu digo pode, porque sempre há uma possibilidade dos pais se organizarem, embora o mundo lá fora, a gente não pode linearizar, deixar todo mundo num nível, né? Deixar todo mundo linear, né? Eu penso dessa forma, por isso que eu digo, pode ser que. Mas é isso, né? Reflete um pouco. Com certeza, né? A gente vê hoje, assim, o que a gente está vivendo nas famílias, nas escolas, de uma forma geral, né? Essa falta de tempo que os pais têm para com os filhos, né? Essa ansiedade dos pais no dia a dia, em buscar, enfim, a sua rotina, a sua realização pessoal, tem afetado diretamente no comportamento dessas crianças, né? E o que tem gerado, de uma certa forma, crianças infelizes, né? É, e crianças, assim, exigidas ao extremo, penso eu também, não é? De, de repente, entender, Priscila, que esse estado de humor alterado, modificado em casa, aí, de repente, na cabecinha dela, ela pode pensar assim, será que tem a ver comigo? Sim, que a criança fantasia, né? E eu costumo dizer, Márcia, que filhos são reflexo dos pais. Criança vê, criança faz. Então, o comportamento, muitas vezes, que esses filhos têm, agressivo ou não, tem a ver com a realidade que ele vive em casa. E a forma que ele é permitido de expressar o que sente. Porque, enquanto ser humano em construção, até os oito anos de idade, o nosso cérebro é como um HD. Ele está sendo formado, tudo é registrado, em termos de emoção, de experiência, de permissões. E aí, depois, na fase adulta, a criança repete esses registros internos. Ela acessa aquilo que está ali registrado. Ela tem de conteúdo. Que ela tem de conteúdo. Então, muitas vezes, é o trabalho que eu faço, né? Que é sair do script. O que é sair do script? É tomar a consciência daquilo que é seu, que não é dos seus pais. Mas não é de culpabilizar ninguém. Mas é de começar a entender, peraí, o que tem de meu, da minha essência, o que tem dessa criação? O que tem que eu receber? Como minha mãe falava, como meu pai falava, porque isso é nitidamente reproduzido. E o que é que, como adulto, isso pode ser ressignificado? Sim. Agora, esse nosso assunto de hoje, esse nervosismo, esse humor alterado, esse humor em desequilíbrio, desarmonioso, como é que isso pode tornar essa criança tão infeliz em todas as áreas que ela comumente vive, né? Nas suas interações. A ideia é a gente poder aqui trocar. E eu estava até conversando com as meninas o seguinte, que hoje o programa tenha um intuito de inspirar esses pais, a quem esteja assistindo e que lida com crianças, a que se percebam, percebam, como é que eu estou agindo, não é isso? Como é que eu estou... quais são as minhas atitudes que, de alguma forma, deixam essa criança tão tensa, que também estão desequilibrando essa criança. Eu acho que esse convite vai ser bem legal hoje, não vai ser? Com certeza. Agora, embora seja um desafio para esses pais, Luciana, não é impossível, não é isso? Não. Não. Acho que tudo parte do princípio da gente querer. Querer mudança, querer mudar esse comportamento dentro de casa, da família. Existe, assim, uma teoria muito antiga, mas também que ela é muito atual, né? Onde Vygosky, né? Dizia que o meio influencia o comportamento da criança e a sua aprendizagem. Que ele aprende pela interação social com o outro. Então, embora seja uma teoria um pouco antiga, ela é muito atual, né? Porque eu aprendo diretamente a interação com o outro. Ué, mas nós, todos nós, podemos, somos transformados por esse meio, mas também transformamos esse meio. Então, essa dinâmica, ela é uma realidade. Embora há muito que o Vygosky tenha escrito, nós já ainda estamos vivendo esse olhar. Percebemos que esse olhar ainda é relevante. Olha, você tá vendo que o assunto vai dar pano pra manga. É um assunto que é muito legal. É um assunto que vale a pena refletir com a gente. Agora, eu queria, com você, pensar também o seguinte. Antes da gente orar, a Yamara Vargas, é a primeira vez que ela tá aqui, vem comigo. Porque a Yamara trouxe aqui uma sugestão que eu acho muito legal para... E que vai servir pro pessoal de casa pensar também, uma oportunidade de fazer um negóciozinho aí, amor. Com certeza. É isso? Com certeza. Não é só pra presentear, não é só, mas também pra gerar uma renda. Se é a questão financeira que tá deixando esses pais nervosos... Vamos começar a resolver isso, né? Não é isso? Obrigada, você tá aqui, querida. Obrigada a você. Então, você trouxe algo bem prático. Exatamente. Que pode gerar uma renda. Pode gerar uma renda e possibilita aquelas pessoas que não tem máquina de costura em casa a fazer um produto, porque é um produto feito sem costura. Legal, legal. Então, hoje nós temos aqui, ó, esse porta, escova e pasta de dente. Exatamente, sem costura. Olha, você tá vendo? Super prático. E todo mundo precisa de um desse pra colocar na bolsa. Botar na bolsa, organizar, não deixar nada jogado, né? Porque fica difícil. Não é algo inútil, assim, ou então com uma utilidade muito, assim... Superfum. É, é algo que você comumente vai usar mesmo. Vai pra um evento, vai trabalhar. Com certeza. E nem só pro adulto, também pra criança. Pra criança, não. Eu vendo muito pra criança. Hoje a criança tá assim com uma agenda, né? Uau! Já já volto com você aqui, querida. Olha, no programinha de hoje eu quero também com você estar orando. E eu tenho dito o seguinte, que não apenas fique com esse movimento feito aqui, não. Eu gostaria muito que você repensasse a sua vida de oração. Como é que tem sido a sua vida de oração? A gente vive uma história aí que é assim, não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pra nada. Eu, 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 eu... Eu fico um pouco preocupada com isso, sabe? Porque a gente às vezes descobre que tinha tempo. Mas não organizamos esse tempo. Por isso, a impressão que tivemos foi que ele não existia. E eu convido você a perceber que você tem tempo pra orar. Porque é vital o momento da oração. A oração é a hora em que nós dialogamos com Deus. O texto que a gente quer, eu quero propor a você aqui, seja a base, o caminho da nossa oração, é um convite que Paulo faz a que eu e você, hoje, nos atentemos, assim. Que a gente hoje fique bem, sabe, bem atento a essa palavra. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Isso Paulo escreveu, inspirado por Deus. A verdade, ela não vai falhar, ela não vai falhar, ela vai estar sempre, sempre de pé. Jesus, inclusive, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por mais que você hoje esteja dizendo assim, poxa, eu fui injustiçada, sabe, eu tô sendo perseguida, não foram corretos comigo, poxa, agiram de má fé comigo e, nossa, eu tô triste, eu tô ofendida, eu tô magoada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se sustenta nessa palavra, sabe, deixa a tua mente, teu coração, as tuas emoções se organizarem, se tranquilizarem, baseadas nessa palavra, sabe, não há nada, nada, nada contra a verdade, ela vai ficar de pé, ela vai prevalecer. E o que vai acontecer é que somente a verdade vai estar ali o tempo todo. Então, não precisa ficar preocupada, se debatendo e esmiuçando essa injustiça. Entrega essa dor, essa tristeza a Jesus e se segura nessa palavra dele. Ora com a gente. O texto tá no vídeo, pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade e ela diz pra gente que nada, nada podemos contra a verdade. Mesmo que hoje seja um dia, Senhor, marcado por injustiças, por injúrias, por difamações, por ações de má fé, mas somente a favor da verdade, tudo, Senhor, que for verdadeiro vai ficar de pé. Que essa palavra calme o coração daqueles que confiam em ti. Que essa palavra traga paz na mente, no coração, no estado, nas emoções daquele que acredita que nada pode contra a verdade. Pai, no nome de Jesus, segura o teu povo, aqueles que confiam em ti, sustenta o teu povo, aqueles que confiam em ti, nós que acreditamos em ti, na segurança, Jesus, de que tu és aquele que nos justifica. Tu és aquele que nos traz paz, tranquilidade, mesmo em meio a tantas injustiças. firme o coração da minha amiga nessa verdade, Senhor. Que hoje seja um dia em que ela medite nisso e que tudo se organize dentro dela a partir da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, não é porque eu estou dizendo não, mas sabe, se eu fosse você, eu pegava esse texto de 2 Coríntios capítulo 13 e li ele todinho, porque ele é maravilhoso. Se esse é o momento em que você está vivendo, nessa palavra você vai ter a resposta, a direção, o caminho que você precisa. Se é esse momento de injustiça que você está vivendo, a palavra do Pai traz toda a calma que você precisa. A gente vai para o intervalo e volta já. De volta com o Espaço Feminino, eu sou Marcia Costa. No programa de hoje, no tema família, nós vamos conversar com as queridas amigas Luciana Leôncio, psicopedagoga, e a Priscila Crispim, psicóloga, sobre a nossa pauta Pais Nervosos Criam Crianças Infelizes. Mas olha só, Luciana, você trouxe um dado de uma teoria que há muito tempo já tinha sido trabalhada. Entretanto, essa teoria prevalece quando o sujeito, quando está no meio, e esse meio, ele está conturbado, ele está difícil de existir, muitas injustiças, muitas dificuldades sociais, políticas, econômicas. Isso vai refletir no comportamento desse sujeito, onde quer que ele esteja. Não é isso? Com certeza. Assim, nenhuma teoria, ela é 100% eficaz. É claro que tem as exceções. Tem aquela criança que cresceu no meio, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Então, assim, a gente não pode dizer que é uma teoria 100% eficaz. Por isso teoria. É. Mas que ela, assim, na grande maioria dos casos, ela tem, assim, um efeito bem verdadeiro, né? E, assim, embora já tenha sido escrita há bastante tempo, ela é bem atual. Porque a neurociência hoje, ela diz justamente isso, né? Que as emoções, né? Que o estado emocional, ele influencia na aprendizagem. Então, se hoje eu tenho tantas crianças, né? Nunca tivemos nas escolas tantas crianças com dificuldades na aprendizagem, com transtornos, com déficit de atenção, como nós temos hoje. Por que que se ouve falar tanto em transtorno, tanto em dificuldade? Se a gente for buscar a raiz, problemas emocionais. Se a gente for chamar essa família, né? Entrevistar essa mãe, esse pai, ou seja, quem cuida dessa criança, a gente vai ver que a raiz é emocional. Muitas vezes a gente quer conversar com esses pais e eles não se dispõem a essa conversa, né? Essa é uma outra questão, assim, muito preocupante, né? Muito preocupante. Que eu queria até, assim, deixar um apelo aqui, né? Que os pais entendessem o quanto é importante ele ouvir o professor daquela criança. Ele ouvir a escola, né? Porque, assim, grande parte do dia da criança, ela fica na escola. E ali o professor, ele consegue perceber, né? O comportamento, muitas vezes, diferenciado dessa criança. E aí a gente sabe que a raiz está na família. E aí você busca essa família para entender, mas muitas vezes essa mãe, ela omite os problemas que ela está passando por vergonha, por medo, né? Por uma série de coisas que ela não quer expor à sua vida. E por trás dessa mãe nervosa, existe uma pessoa infeliz. Porque, na verdade, pais nervosos são pais infelizes. Porque quando a gente fica muito nervosa com uma determinada situação, é aquele nervoso que a infelicidade já está tão grande que você não consegue conter mais para você. Você tem que jogar para o outro. E aí eu vou jogar para quem? Para os meus filhos, é para quem está perto, é para a família, para os amigos. Então, na verdade, é uma infelicidade que já chegou num ponto que eu não consigo conter mais para mim. E aí é muito urgente que essa família comece a perceber tamanha infelicidade e busque ajuda o quanto antes. Por isso a gente está pensando aqui nessa proposta dessa reflexão em que nós possamos ter consciência do que é que está acontecendo. Porque a Luciana falou algo bem relevante, Priscila, a respeito do estado de alteração de humor. Quando se está em desequilíbrio, em extremo nervosismo, em desgaste a esse ponto, isso traduz uma infelicidade, sim. Isso traduz que algo não está prazeroso mais. Sim, Márcia. Eu tenho um professor que ele costuma dizer que nervoso é uma carne cheia de nervos. Então, vamos lá. O que você está sentindo? Por trás do nervoso vai ter uma ou duas emoções base. Quais são? Medo ou raiva? Como é fazer contato com essa emoção? Como é perceber o que está sentindo? Eu gosto muito da educação emocional a partir de pequenininho. Porque a gente vem de uma cultura que é um efeito bola de neve. Como nossos pais foram criados, como os filhos estão sendo criados, etc, etc. E vai passando. Por quê? Como é perceber o que nós estamos sentindo? Quais são as emoções básicas do ser humano? Quando você pergunta, inclusive, sobre isso, e diz o que você está sentindo, a pessoa diz assim, não sei. Não, não sabe. É muito interessante, gente. É bem legal essa tomada de confiança. Isso é tão incrível, porque eu trabalho isso com o meu filho desde pequenininho, né? De falar, o que você está sentindo? E ele chega assim, tem uma irmã com muita raiva. É, meu filho. Aí eu, por quê? Ah, aconteceu isso assim. E o que você quer fazer com essa raiva? Por quê? Machucar papai e mamães, coleguinhas da creche, você não pode. E aí? Eu tenho um João Bobo em casa. Quando eu não tinha, a gente ia para o sofá e socava, socava, socava o sofá, virava uma brincadeira e a raiva saía. Por quê? O corpo é psicosomático. Tudo que sentimos, não expressamos e acumulamos, uma hora estoura. E eu posso, então, estar direcionando essa emoção, mesmo que não percebida, às crianças. Sim, porque ela capta, a criança, ela é totalmente sensível, porque ela só tem a percepção do que ela sente ali da atmosfera. Ela não tem esse racional que nós temos, então ela é muito mais sensitiva, digamos assim. E aí, ela capta a emoção desses pais, né? Às vezes eu estou estressada, como todo ser humano, e aí fico, Levi, desculpa, estou sem paciência com você agora, mas mamãe não está com raiva com você, mamãe não está triste com você. Boa! Essa é uma... Eu estou aqui abrindo parênteses para a gente poder estar pensando com você o seguinte. Você está aí e está vivendo algo parecido com o que a gente está dizendo. E aí, ninguém aqui é um extraterrestre, não é? Não, Luciana e Briscila, a gente aqui não está dizendo que não, ninguém aqui tem emoção de raiva ou medo de jeito nenhum. Ninguém vai sentir nada. Não, de jeito nenhum. Acontece que eu estou sentindo raiva, eu estou sem paciência, com indisposição. Então, tenta deixar isso, tenta ter contato com isso, tenta deixar isso claro para quem está perto de você. Se for essa criança, traduzi isso de uma forma a melhor possível. Sincera, com sinceridade, porque a melhor forma de educar filhos é não esconder. Porque a gente vem de uma cultura que a mãe não chorava, tinha cisco no olho. Não, filho, está tudo bem, foi só um cisco aqui. E não é. Tem vezes que eu estou triste, meu filho. O que foi? Ah, e ele me consola. Eu acho bonitinho que ele vem... Ah, mamãe, fica assim, não me dá beijinho. Por quê? É educá-lo a dar também. Saber pedir, saber dar carinho, saber dar atenção. E, Luciana, isso faz a criança aprender também a trocar. É, eu sou cuidado, mas eu também posso cuidar. Bem legal isso, né? É, isso é muito interessante. Esse autocontrole também que a gente falou, né, da questão da raiva, né, é importante a gente falar da raiva, mas não com raiva. São coisas diferentes. Ótimo, ótimo, bem pontuado. Porque, assim, eu posso ter ficado aborrecida com o meu filho porque ele fez uma malcriação, porque ele desobedeceu, ou porque eu estou aborrecida no trabalho, ou com o marido, enfim, alguma situação do cotidiano. Então, eu tenho que chegar e falar da raiva que eu senti, mas não com raiva. E se acontecer, digamos, abrindo parênteses, só para a pessoa de casa não se sentir a pior das piores das piores, porque você vai falar assim, ah, mas eu já falei com raiva. Não, mas a gente fala. Calma, muita calma, nessa hora a gente fala. O que a gente está querendo aqui é propor a você a pensar esse seu sentimento, se dar conta dele. Porque se já aconteceu, tenta perceber, no momento em que aconteceu, o quanto você se sentiu frustrado, o quanto que você também ali não foi bem sucedido. Aproveitar tudo isso para transformar essa situação, não é não? E sabe quando a gente percebe isso? É na relação mãe e filho, né? Então, assim, às vezes a gente fala, mas eu sei que isso não é uma tarefa muito fácil, é um exercício diário. Eu tenho que me policiar todos os dias. Então, eu já vi minha filha tendo umas reações assim, do tipo, que eu falei assim, peraí, da onde saiu isso? Né? E você pensa assim, poxa, eu já fiz isso. Boa. E aí você vê no seu filho uma reação e uma atitude que você já teve com ele. Porque na realidade nós somos... Exatamente, você olha para o seu filho e de repente ele ali, você está se espelhando nele, você está olhando e vendo coisas que você tem. Sim. E outro fato interessante também, Márcia, é a questão de o limite precisa ser ao comportamento. E não à pessoa. Então, muitas vezes eu chego e levi, mamãe está triste com o que você fez, mas eu te amo. É porque é com o que ele fez, o comportamento. Não com ele. E não com ele. Sim. Isso é muito bom, muito feliz. E aí pontuar, estou triste, estou zangada, assim, mas deixar claro que essas emoções fazem parte. E que há momentos e momentos, né? E quando tomamos consciência de que isso é natural do ser humano, fica tão mais tranquilo sentir, sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir alegria, sentir afeto. Quando a gente começa, Luciana, a perceber essa diferença sutil, eu estou aqui com você, meu filho, esse comportamento que você fez, essa atitude que você fez, é que ela não está certa. Então, quando eu sei discernir isso, eu ajudo a criança a amadurecer também. Com certeza, porque a gente vai errar, muitas vezes, né? Como pais, vai ter momentos que realmente a raiva vai vir, né? E a gente vai acabar falando no momento da raiva, e no momento da raiva tudo é pior, né? E aí a gente pode pronunciar palavras que vão gerar sequelas. Então, é importante assim, aconteceu, já falei com raiva, já foi, né? Peça perdão. Então, isso é importante, já aconteceu, volte atrás, né? Então, assim, chame o filho, meu filho, eu falei isso, falei mesmo, falei com raiva, coloquei peso nessas palavras, mas eu te peço perdão por isso, por isso, por isso. Você errou comigo, mas eu também não devia ter colocado tanto peso nessas palavras. Então, a importância do perdão, do saber pedir perdão ao filho, mesmo que ele seja uma criança. Priscila, muitas vezes, vamos pontuar ações aqui do dia a dia. Digamos que essa família esteja vivendo um momento de separação. E nessa hora de separação, os pais, eles se tornam muito indisponíveis um para o outro. O marido, o homem e a mulher, eles entram numa guerra que é deles, pessoal. Mas a criança, os filhos estão ali no meio. Eles acabam se tornando, muitas vezes, vítimas, se tornando moeda de troca, moeda para negociar as coisas. E eu queria que a gente pudesse também estar pontuando esse nervosismo da separação e o quanto que a criança precisa estar preservada disso. Porque eles estão se separando, mas os pais, ele vai continuar sendo pai, ela vai continuar sendo mãe para sempre. Sim, isso é importante pontuar. Qual a relação dos pais com os filhos? É uma relação de filho, de filiação. Então, é um vínculo eterno. Não existe ex-pais, ex-filho. E a relação dos cônjuges pode se tornar ex. É relação de par. No processo de separação, é importante os pais deixarem claros para o filho que vou continuar sendo seu pai, sua mãe, seja com quem fique à guarda. E não entrar na alienação parental, Márcia, porque hoje nós sabemos, né, que o tempo atrás não existia. Hoje tem um nome e, infelizmente, se usa muito. Por quê? Porque é como se quisesse pegar esse filho para defender o pai ou a mãe. E não entrar nessa briga de que a criança tome a dor da mãe que foi traída, exemplo. A traição foi do homem com a mulher. Com a mulher. Ponto. Não na paternidade. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Isso precisa. É você pensar na saúde emocional, na saúde daquela criança como um todo e tentar entender o seguinte, eu tenho algum problema, esse problema é meu, com a pessoa, com o meu cônjuge, com a pessoa com quem eu me relacionei. Eu não posso envolver alguém inocente e despreparado emocionalmente, imaturado, totalmente imaturo, essa atitude. Luciana, envolver essa criança no meio. É, porque assim, como a gente já falou aqui, pais, né, filhos são para sempre. Embora o casal se separe. Cada um resolva seguir a sua vida. E uma coisa que afeta muito é o comportamento da criança na escola, né, quando os pais se separam, isso é notório, o comportamento da criança muda na escola. Tem uma perda. Então, essa criança, ela, em alguns momentos, assim, ela regride, né, ou... Estagina. É, ou ela para, ou ela muda o comportamento dela, né, e ela começa a criar escapes. Escapes. Então, assim, é aquela criança que você percebe que na sala de aula ela está voando, ela está olhando para tudo, menos atenção na aula, ela começa a comer um lápis, ela começa a bater muito no canto. Então, ela busca, ela busca escapes. O corpo dela fala que alguma coisa não está bem. Quando não, né, Luciana, começa a fazer uma automutilação, né? Justamente, porque ela quer fugir daquela realidade, porque ela entende que os pais estão se separando porque a culpa é dela, muitas vezes. Ela se sente culpada pela separação dos pais. Então, é importante que os pais entendam que isso pode passar pela cabeça da criança e que eles, por terem um amor em comum, que a gente entende que seja um amor em comum, que são os filhos, que são os filhos, eles possam entender que as suas diferenças não podem afetar aquela criança. O que eu, às vezes, observo em escola, Márcia, os pais se separaram. Então, a mãe chega e fala assim, olha só, o pai não pode chegar mais aqui, o pai não participa mais da reunião, o pai não pode procurar saber da vida escolar do filho. Isso é um erro. A não ser que seja um caso, assim, de... Certo. Existem exceções. Existem exceções, né? Para se ter, assim... Restrição da polícia, até, legal, né? É, para prevenir, quando realmente a criança precisa de cuidados especiais. Aí é um caso extremo, à parte. Mas tirando isso, a mãe e o pai, os dois têm que entender que eles continuam sendo pais, eles dois precisam participar juntos da vida escolar dessa criança. E não tem nada mais gratificante para a criança de que vê, assim, o meu pai e a minha mãe se preocupam com a minha educação, embora eles resolveram seguir caminhos diferentes, mas os caminhos deles se cruzam quando se diz respeito a mim, né? E isso mostra a criança, Priscila, o quanto ela é amada, quando pais se preocupam com esse olhar. Tenho cuidado, né? No falar sobre essa separação ou como se dê essa separação, que é um momento realmente de muita raiva, digamos assim, porque é um sonho se desfazer, né? É toda uma idealização, um projeto. E para essa criança é um luto. Eu não vou ter mais esse pai em casa ou essa mãe todo dia quando eu acordar, todo dia quando eu dormir, mas como é reconstruir essa relação, né? Seja guarda compartilhada, não sei a forma que cada um, que é possível para cada um, mas como é nessa nova realidade construir essa relação mais intensa? Eu tenho um caso, Márcia, e o pai falou para mim, o pai saiu de casa, ele falou, Priscila, eu estou muito mais próximo da minha filha. As duas ou as três vezes que eu a vejo por semana, é muito melhor do que acordar todo dia com ela e aquela rotina que às vezes a gente nem se falava direito. Agora minha atenção é focal, eu vou para vê-la. E eu achei, nossa, que disposição. Eu dei parabéns a ele. Eu falei, poxa, que legal. Eu queria pensar com você o seguinte, você que é pai, você que é mãe, você que está acompanhando a gente e que tem aí aos seus cuidados uma criança, pensar o seguinte, que todo o teu nervosismo, toda a tua frustração, toda a tua indisposição ou impaciência, precisa ser ajustada, considerada mesmo e ser olhada, cuidada, para que você não passe a quem não tem nada a ver com algo que você, só você, precisa resolver. Esse é um olhar que é necessário e é urgente. As pessoas que estão ao seu redor não podem realmente lidar, se são, por exemplo, crianças, não podem lidar com uma emoção que exige dela uma responsabilidade e uma maturidade que ela não tem. Bom, tenho coisas de mulher também no espaço de hoje, dá uma olhada. Meu nome é Vivian Perazio, eu sou paisagista e hoje eu vou dar uma dica de como tratar aquelas praguinhas que dá nos temperos, hortas e plantinhas dentro de casa. Você vai pegar um litro de cada, um litro para fazer o composto, que é 100 gramas de pimenta do reino e um litro de álcool. 100 gramas de alho e um litro de álcool e 100 gramas de sabão de coco ralado e um litro de água. E vai deixar curtir. Vai ficar curtindo e vai ficar com essa aparência aqui. Você vai comprar um borrifador e aqui tem meio litro de água. Vai colocar uma tampinha de cada, vou fazer aqui pra vocês, desse composto que já está curtido, tá? Prontinho, o seu defensivo orgânico pra tratar suas plantinhas contra a carne. Sacode. E você vai borrifar, principalmente embaixo, que é onde as pragas adoram se instalar por baixo das folhas, porque elas se protegem. Então, você faz assim. Dessa maneira, você está protegendo as suas plantas contra a praga. Esse produto aqui também pode usar com plantas ornamentais ou hortaliça. É melhor pra hortaliça esse tipo aqui, porque você vai consumir depois. Isso você pode fazer a cada 20 dias, uma vez por semana. Não tem problema colocar constante, não. Contanto que você tenha sempre essa orientação de estar olhando pra ver se não tem praga e aplicando, você vai ter sempre suas plantas saudáveis. Essa é a nossa dica de hoje pra você cuidar das suas plantas. Até a próxima. A gente está aqui, ó, corujando a hortinha. Todo mundo adora, né? É, mas o negócio é cuidar. É, é que nem relacionamento, né? É. Todo mundo quer ter, mas tem que cuidar. Com certeza. É, eu costumo pensar o seguinte. Na criação dos filhos, em relacionamento, você quer ter o quê? Trabalho ou aborrecimento? Trabalho, dá trabalho, mas vai evitar o aborrecimento. A gente vai pro intervalo, já já e a Mara, que não está mais nervosa, né? Isso e a Mara. É isso. Calma, calma, tranquila, já já, então a gente vai curtir com a Mara, um artesanato bem legal aqui no nosso espaço. Bom, voltando com o nosso espaço feminino, eu estou aqui com as meninas, a Luciana Leôncio e a Priscila Crispim. Estava conversando com elas o seguinte, o quanto é esse assunto sobre pais nervosos, criando crianças que se tornam infelizes, é tão relevante. E tão apropriada, é preciso, você falou uma palavra que eu gostei muito, Luciana, exercício. O exercitar esse olhar. Como é que eu estou? O que eu estou passando para o meu filho? É uma questão mesmo de dedicação e exercício. Esse assunto não termina então hoje, né? Ele continua sempre aqui no nosso espaço. Ele é profundo, esse assunto. Verdade. Muito bom. Olha, eu vou lá com a Yamara, volto já com vocês aqui. A Yamara Vargas e a artesã vai fazer uma porta, escova e pasta de dente sem costura. Bom, agora é com você. Seu trabalho vai poder hoje inspirar o pessoal de casa a ter uma possibilidade de gerar uma rendazinha aí. E vamos curtir aqui, olha. Super bebê dando esse take aqui para você. Um dia, né? Um dia... Olha só, esse porta, escova e pasta de dente é legal para você poder pensar o seguinte. Dá para gerar uma renda, porque afinal de contas é todo ele... Sem costura. Sem costura e a Yamara. Vamos lá então. Como é que você vai começar aí? Olha, vamos iniciar fazendo duas faixas de 29,5 por 11. Um no nylon dublado, que é esse materialzinho aqui, que é um material muito legal, porque você evita ter que usar um outro tecido para acabamento, porque ele já faz o acabamento da peça. Legal. E o tricoline, que é um tecido 100% algodão. Legal. Vamos iniciar fazendo essa junção mesmo, né? Essa partezinha de baixo sempre fica em contato com o lado contrário do tecido. Tá. O plástico cristal gramatura 20, onde nós vamos juntar para fazer a marcação de onde vai o botão. Dobrou essa partezinha daqui. Você pode vir até mesmo com o aparelhinho que desfaz casa e dar uma marcadinha aqui. Marcou. A gente vem para o nosso chamado balancinho. Que é para pôr o botão de pressão. Ok. Você vai exatamente onde você marcou. Aqui tem uma marcaçãozinha que a gente fez. Primeira partezinha do botão posta. Vamos para a segunda parte. Que maquininha mais interessante. Olha isso. Quebra um galho. Quebra um galho. Caramba. É. Muito legal. Você está aí? Dá para ver a marquinha aí? Dá, né? Então vamos lá. Vamos lá. Segunda parte posta. Essa peça é boa porque ela é bem rapidinha. Não se toma muito tempo e é bem prática. Feita essa parte, a gente vai juntar esses três materiais e prender com alfinetinho. Para ficar mais fácil, para evitar que ande muito. Prendeu com alfinete. E agora a gente vai para o acabamento disso daqui. Que como é feito? Ele é feito com esse viés, que é um viés mais largo. E o termocolante permanente, que é um termocolante importado. E isso daqui que nos ajuda a não utilizar costura. Lembrando que essa partezinha brilhosa vai ficar sempre em contato com o lado do avesso do viés. Vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí você vai passar o ferro e vai aderir. Eu já trouxe ele já adiantadinho para a gente. Aí fica durinho assim, né? Fica durinho. Ele vai ficar durinho assim, porque ele vai ficar como se fosse com silicone por dentro. Você vai cortar ao total. São cinco faixas. Duas um pouco maior que a lateral, que é para a gente dar o acabamento. Essa faixa daqui que você vai fazer o acabamento de dentro. Certo. E essas duas pequenas, que você vai ter que pegar e dar uma dobradinha para dar um acabamento mais bonitinho do lado. Tudo bem. Feito isso, vamos botar logo o acabamento da parte de dentro, para a gente botar o viés do ladinho. Essa daqui é a parte protetora, que você vai retirar na hora de aplicar o termocolante permanente. Você vai vir aqui, ó. Bota exatamente aqui no meiozinho do viés. Apertou, você vem com o ferro. Muito cuidado na hora de passar. Por quê? Porque você está lidando com plástico e com ferro. Se não tiver muita prática, eu aconselho que bote um tecidinho em cima, não tem problema nenhum. Para que não ocorra nenhum acidente. Mas é super prático. Feito isso, a gente vai tirar o excesso desse viés. Acho que está dando para ver direitinho, né? Tira o excesso do viés que ficou. Olha, eu queria... Luciana e Priscila. Vocês acreditam que essa mulher está nervosa? Olha isso. Ela falou que estava nervosa, gente. Está tremendo. Olha só. Se ela está nervosa... Eu vou pedir esse take aqui. É o que eu estou olhando para cá. É isso. Se ela está nervosa... Imagina... Não, não? Está com uma facilidade. Que bom. Fica tranquila. Está sensacional. Estamos adorando. Essa forma que eu fiz aqui embaixo... Certo. Que eu fiz aqui esse acabamento, eu vou fazer aqui nas laterais. Isso. Vou pôr aqui. E entendendo que depois se sobra esse pedacinho, é só cortar tranquilo. Ó. Ferrinho potente esse, hein? Não é? E uma mão na roda. Ainda dá para levar para viagem ainda, né? Pois é. Porque é pequenininho. Eu tenho um desse que eu levo quando eu viajo. Sempre se atentar, gente, para ver se o pano não está virado na parte de trás, porque às vezes pode acontecer de você pôr e a pontinha do pano virar e aí estragar seu trabalho. Mesmo processo. Põe o viés. Bastante cuidado. Bem devagarinho para não dar problema. Vem aqui nessa parte de baixo. Você vê que não tem dificuldade alguma. Alguma. Só mesmo o processo da calma. Uma boa terapia para os nervosos. E aí depois ainda pode usar para o filho, tá vendo? É. Passou de um lado. Sempre lembrando de passar dos dois lados, para aderir bem ao tecido. Esse termocolante é muito legal, porque ele... Tem muita gente que trabalha com termocolante com patchwork, só que a diferença desse termocolante para o outro é a questão que esse você não precisa alinhavar, porque não permite que o tecido desfie. Legal. Então você não tem esse problema. Essa suadinha aqui no plástico é normal, tá gente? Afinal de contas, né? É plástico. É plástico e tem o calor do ferro, então não se assustem. Meu Deus, o que é que eu fiz? Não, é assim mesmo. Depois... Depois melhora. Vamos fazer a mesma coisa nesse lado daqui. Nesse lado de cá. É legal dar essa pressionada, porque já começa... Já começa a aderir, né? Exatamente. Aderir. Mas é super tranquilo. Quero ver quem vai fazer daqui, quando eu vier da próxima vez, quem é que vai me mostrar aqui, Amara, o que foi que eu fiz? Tá aí os contatos da Amara Vargas, então, no vídeo, pra você. Instagram, Facebook, você também colocou? Botei, botei sim. Colocou Facebook. Se por acaso, gente, o plástico andar um pouquinho, vocês podem cortar um pouquinho, tá? É Maroca Kids, é isso? Isso, Maroca Kids, é minha página no Facebook. Eu trabalho... Nós estamos falando de criança, né? Eu trabalho... O meu público-alvo é criança. Eu trabalho com muita coisa pra criança. E coisas que você acaba fazendo pra mamãe também, porque a mamãe agora gosta, né? Tá mãe, tá o filho. Tá o pai, tá o filho. Então, tô começando a trabalhar com coisas também que dá pra essas duas... Esses dois públicos, né? Já tá terminando aqui o nosso processo. Enquanto essa fase que você já viu de passar o ferrinho, acontece... Vou tá chamando uma cartelinha pra você ver quais os materiais que você vai precisar. Eu vou tá dizendo enquanto a Yamara tá fazendo, porta e escova e pasta de dente, feito sem costura. Uma faixa de tecido, 29,5 por 11 centímetros. Uma faixa de nylon dublado, 29,5 por 11 centímetros. Uma faixa de plástico cristal, gramatura 20, medido 20 por 11. Termocolante permanente. Botão de pressão. Viés largou. Agora, o botão de pressão tem que ter aquela paradinha ali. Como é que é o nome do menino? Balancinho. Balancinho. Tem que ter um balancinho. E se não tiver o balancinho? Se não tiver balancinho, a opção que eu dou é velcro. É o velcro. É o velcro. O velcro também é uma opção pra esse acabamento aqui, ó. Lembrando que esse finalzinho, gente, tem que dobrar a pontinha pra fazer o acabamento, tá? Não deixe a pontinha solta. Ah, finalzinho. Essa parte de baixo aqui, quando eu botar a parte de cima, vou mostrar pra vocês. O que eu tô falando. Então, beleza, ó. Pra você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo o nosso espaço, felicidade. E guarda o teu coração nesse texto, que é um presente pra você, pois nada podemos contra a verdade. Fica tranquila, mas somente em favor da verdade. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 8, felicidade. Vamos agora finalizar. Ó, finalizando. Vai lá, Super Bebê, mostrando aí pra amiga de casa. Ó, essa partezinha aqui, que é a partezinha de baixo, e a parte de baixo, a parte de cima, você tem que fazer a dobradura. Eu vou dar uma limpadinha aqui, tá? Tá ótimo. Muito obrigada. Finalizando a peça. É, e você pode, você que, de repente, tem alguma atividade na igreja e faz lembrancinhas pra eventos, né, de mulheres. Sim, sim. Tem tanta coisa que isso pode... Tem muita coisa bacana, muita coisa bacana que... Ajudar? Que isso daqui pode, pode render muito. Pra quem tá em casa, infelizmente, a situação que nós estamos hoje, é uma forma de renda. É uma forma de ganhar o dinheiro e ainda se distrair. Pronto. Finalizado. Finalizado aí o porta, escova e pasta de dente, ó. Super legal. Vamos assim pro nosso intervalo. Iamara, você é sensacional. Adorei. A gente volta já, então. Obrigada. 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 Já estamos combinando aqui no bloco Fui do Espaço Feminino, que é um bloco muito rápido, né, com Priscila Leão, aliás, Priscila Crispim, Luciana Leôncio e Iamara Vargas. A gente já tá combinando aqui uma segunda parte desse nosso assunto, pais nervosos, crianças infelizes, pra gente continuar a pensar nesse assunto. Vamos. Ok. Fechado. Muito obrigada. Iamara, sensacional. Obrigada. Obrigada pela companhia, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Amém.